A receita de hoje é especial para um happy hour com as amigas, hambúrguer de berinjela. Meu nome é Maria Cristina Bertolazzi, sou advogada. A união delas me trouxe amizades, fazendo uma coisa que a gente gosta. É um momento de troca de ideias, de sabores, de experiências. A gastronomia, para mim, representa um encontro, acho que dá para ser definido por essa palavra, onde a gente consegue reunir os amigos, familiares ao redor de uma mesa para apreciar aquela comida, aquela, enfim, que a gente fez com carinho. Para essa receita, a gente vai usar a salsinha, a cebolinha, burgol de guibe, azeite, farinha de arroz, polvilho azedo, molho de soja, gergelim tostado, água, pimenta e o insumo principal, que é a berinjela. Vou começar cortando a berinjela. Para picar a berinjela, eu vou cortar ela em rodelas. Agora, picando a berinjela em pedaços menores, para que ela fique bem curtida depois na hora na panela. Então agora, colocar a berinjela picada na panela, coloco a água e o molho de soja. Essa mistura vai reduzir até secar esse líquido da panela. Aí que ela já começa a borbulhar, e quando ela começa a ferver, a gente dá uma abaixadinha para ela reduzir todo o líquido. Então agora que a berinjela está no prato, reservada, aí a gente esmaga. Então agora aqui, eu vou acrescentar um pouquinho de água no burgol para ele poder hidratar. Não precisa ser muito, só até tapar o burgol. Vou acrescentar a salsa, a cebolinha e a pimenta do reino. Misturamos. Antes de colocar os ingredientes, vou dar uma mexidinha no burgol, porque ele inchou e já hidratou. Posso acrescentar já lá. Vou acrescentar o polvilho azedo e a farinha de arroz. Vai o gergelim tostado. Como a mistura já está pronta para a gente moldar os hambúrgueres, eu vou, enquanto isso, ligar para pré-aquecer o forno. Estou untando a forma com óleo mesmo. Para fazer o molde do hambúrguer, eu vou usar um aro. Vou colocando dentro do aro. O forno já está pré-aquecido. Eu vou colocar no forno a 200 graus, 10 minutos. Enquanto está assando os hambúrgueres, os 10 minutinhos, a gente vai preparar a decoração para finalizar eles no pratinho. Eu vou usar, para riscar o prato embaixo, um aceto balsâmico. Vou colocar um alface. Eu vou estar usando uma florzinha comestível também. Então agora eu vou retirar os hambúrgueres do forno e vou passar um molho de soja para eles ficarem coradinhos. Para isso eu vou usar um molho de soja e uma colherzinha de azeite. E vou pincelar os hambúrgueres com essa mistura de soja e o azeite. Agora voltamos no forno. Mais 10 minutinhos. Então vamos retirar do forno. E agora, então, finalmente o hambúrguer. Já está pronto. Toque final. Uma pimentinha rosa. Tudo pronto, então, para esperar as amigas e apreciar esse happy hour. Essa foi a minha sugestão de receita para um happy hour com as amigas. Espero que todos tenham gostado. Então agora, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e fique por dentro do conteúdo do GMU. Tchau. 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 E aí